Ah, e os meus amigos também estão felizes. Isso, agora os meus amigos vão me ajudar no Enio Mandão de hoje. Todo mundo pronto? Legal, vocês estão? Lembre-se, é pra fazer tudo que nós mandamos, certo? Tá bem. Enio Mandão. Obrigado. Waba, waba, waba. Waba, waba, waba. Waba, waba. Waba, waba, waba. Excelente, muito bom mesmo. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.